Mas ela gosta demais, tem bandido ela vai, só pegar quem é do corre E o macetinho ela faz, me deixa na mó paz, com a bucetinha me fode Eu sei que finge que não gosta, só que gostou da proposta, quer fuder comigo e não nega E o macetinho ela faz, me deixa na mó paz, com a bucetinha me fode Bandido de, bandido de glock é o que nós gosta, fogo no baseado, esquisada e corola Sarrar devagar, hoje tudo é estada, chota, o pote tá quarenta, me fechar, está na hora Bandido de glock é o que nós gosta, fogo no baseado, esquisada e corola Sarrar devagar, hoje tudo é estada, chota, o pote tá quarenta, me fechar, está na hora Ai 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 Faça a festa na louca, ela entrou na disputa, se é dia de bala, sabe o que fazer Se tem lance ela vai descer, se tem bala ela já quer fuder Se tem lance ela vai descer, se tem bala ela já quer fuder, é que é tropa peca Com maldade faz tu nunca esquecer Taca, 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 taca Não pode transferir Bota as tuas mãos no chão e vai Desce, desce, desce Pula, me sinta a palpa Despara três Toma, toma, toma Toma, toma Toca o nome do putão Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu tenho uma na pista Você tá no ódio pra vencer Tá na minha pica Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Mas ela gosta demais Tem bandido ela vai Só pegar quem é do corre E uma Cetinha ela faz Me deixar na mó paz Quando cê tinha me foder Eu sei que finge Que não gosta só que gostou Da proposta Quer foder comigo E não nega E uma Cetinha ela faz Me deixar na mó paz Com a bucetinha me foder O ponte da quarta